Olá, boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de português. Olha lá, use o que aprendeu na página 67, número 1. Completar os nomes das figuras a seguir escrevendo a letra que falta. Observe que a letra D pode aparecer no início ou no meio das palavras. Como que é mesmo o som do D? D, D, né? Então, vocês vão completar aqui. Diário, índio, né? Doce e penteado, tá bom? Dois, escreva os nomes das figuras a seguir. Dica, todas as palavras iniciam com a letra D. Aí vocês vão escrever os nomes aqui pra ti, tá bom? Então, dente, dominó e 10. Próxima página 68. Três, escreva na segunda coluna uma palavra que você conhece que indica com cada letra iniciada. Depois escreva a quantidade de letra de cada palavra que você escreveu. Então, vocês vão escrever uma palavra com V, com J, com M, com N, com F, com Z, com B, com L e com D. Depois escrever aqui ao lado a quantidade de letras que tem a palavra, tá bom? Então, vocês vão escolher palavras que iniciam, tá? Com as letras, tá, crianças? Vamos lá? Próxima. Para fazer mais, quatro, o bilhete abaixo está com alguns espaços em branco. Complete os espaços com a letra D e ajude a finalizar o bilhete. Vocês vão completar aqui com a letra D, tá? E vê o que está escrito aí no bilhete, tá bom? Então, página 69, deixa eu ver se é mesmo, gente. Só confirmar aqui. A página 69, olha lá, ó. Substitua as figuras por palavras e escreva as frases. Então, vocês vão escrever a frase, as frases e substituir os desenhos aqui colocando a palavrinha, tá bom? Na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, na letra E, tá bom? Depois, depois, vocês vão... Encaixa os nomes das figuras das atividades... Encaixa os nomes das figuras da atividade anterior nos quadrinhos abaixo. Dica, observe a quantidade de letras. Então, as palavras aqui, né, vocês vão colocar aqui nesses quadradinhos. Só que vocês têm que observar quantas letras tem, porque todas têm que estar dentro do quadradinho. Não pode sair, não pode ficar quadradinho sem letra, tá bom? Certo, crianças? Então, nossas atividades de português nós faremos até a página 69. Daqui a pouco, a Tia Vanessa envia a correção, tá? É, pra vocês, tá bom? Muito fácil, hein? Atenção! Um beijo e até daqui a pouco, ó. Tchau, tchau!